O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o segmento óbvio às corpos da defesa do ex-vereador de Barra de Santo Antônio, em Alagoas. Antônio Marcos Rios dos Santos queria suspender a execução provisória da pena de 20 anos de reclusão em regime inicial fechado, a que foi condenado por ser o mandante de um homicídio do taxista e ex-vereador Jorge Silva, ocorrido em 2008. No HC, a defesa do ex-parlamentar questiona a decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou a execução provisória da pena. Segundo o ministro Edson Fachin, a decisão do STJ não configura constrangimento legal e respeita a jurisprudência do Supremo.